Estamos aqui na rua São José do Divino E aí a demolição das casas A gente passa, a gente registra Tá aí, ó Mais casas demolidas Tá aí, ó Estamos agora entrando Na rua São José do Divino Tá aí, puxa Olha lá, as casas derrubadas Maravilha, maravilha O cara aí